Só conheço o ZOI 30 águas Agora eu tenho Tem o Paudino E tem o Everson ZOI no teste agora Agora ficou bom É incrível a velocidade dele Mentira mano Não, 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 não dá Sério mesmo Caralho Oi Patrícia vai Hahahaha Hahahaha Qual é moleque Hahahaha Cadê o Alec? Cadê o Alec? Hahahaha 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 Nossa como você pegou esse elo tão alto Pô meu querido É claro que foi com ela a job Do Pãozinho Dá uma conferida Aqui na tabela de preços Carambola Já vou garantir o meu IUPI Hahahaha Meu queridão Faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição Ou entre em contato Nas minhas redes sociais E aí Nesse mapa É o mapa da ALP É esse mapa Tem o batata contra Não vai dar não Pau Dino Esse é o momento De puxar a voz Foda De falar O que o time precisa ouvir Então gente Chegamos até aqui Ganhamos 2 consecutivos Ainda não dormimos cedo Eu acredito no potencial de cada um de vocês Entendeu? Vamos entrar pro game agora Concentra Isso é nosso Eu já falei Desde o começo Desde a gente vocês nascer Eu falei pô É nosso Caralho Acredita mano Caralho Vamos time Vamos time Vamos time Vamos time Vamos porra Seguinte Vamos começar com padrãozinha Certo? Cada um sabe o seu posicionamento É isso Qualquer coisa A gente vai mudando Vamos entender o jogo do adversário Vamos ir pra cá É 1, 2, 3 GO BRAVE GO BRAVE PORRA Nossa Puxei fundo aqui já mano Tô contigo Tô até atrás te empurrando já É Eu vou na frente Eu vou na frente Tu vai de atrás Tá ligado? Fui filho Fui Olha a fumaça Cuidado com seus olhos Eu falei que ia te dar um empurrão mano Eu não sou Eu não sou cá mano Eu empurro com força Eu empurro com força Eu empurro com força Soco no piato Eu tô em vez Eu tô em vez Eu tô em vez Ué B a time Eu tenho dois Peguei C4 É C4 É C4? É C4 Tem um base ainda Que eu vi Bate com a rampa mesmo Vou comer o fundo aqui ó Peguei já mano Peguei já Ai tá fundo Tá fundo Ixi Ele tá achando que Seu filho Meu filho Olha a fumaça Cuidado com seus olhos Que eu tô empurrada Pra motivar Toma Toma Fiquei até mais confiante 3B 3B 4 5B 5B 4B Moleque matou o outro Fogo no buraco Primeiro 28 do L Passou um bomb Passou um Peguei Morreste Meado vivo Meado vivo Tem dois vivos Um THP Vencemos Vamos acabar logo Ir pra casa Meio tem dois Tá indo Nossa mano O cara me varou de AK Como é que tá Caralho Confia agora não Pera aí Daniel Vou olhar fundo Ô Luca Maluco soltinho Na base dos caras Quem que tá aqui Quem que tá Eu 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 Vira a varanda Caramba você tá travando Cuidado com seus olhos Base 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 Ina pro B agora Rampa B 2 2 2 2 2 Ina B Ina B Ina B Pode ter voltado hein Cuidado Passou ninguém aqui ainda Essa porra C4 Que porra essa que é o cu da boneca Ai tá rampa B ainda Rampa B ainda Fogo no buraco Cê tá travando véi Ops Não o cu da boneca Mais um pouquinho mais um pouquinho Tô ligando Calma calma Tá movimentação aqui Será que ele entende? Ele não entende Olha a fumaça Tem B Tem B 2 B Não entrou ainda Só tá dando tiro da base Entrou um B Entrou um B Matei Mais um B Fogo no buraco Agua B1 Agua B1 Salve Fire da F1 Ei Fonzo Oi Tá fazendo o que mano? Cuidado com seus olhos Live Oh mano salve aí pra mim mano Cyberzinho Pô só conheço o Zoya mané Quê? Agua Agua Só conheço o Zoya 30 Agua Vila Salve aí meu irmão Agora eu tenho Mais um mais um mais um Tem o Pau Dino e tem o Everson Zoya No teste agora Agora ficou bom Peguei É incrível a velocidade dele Mentira mano Não, não, não Não dá Não dá Sério mesmo Caralho Cadê o Alec? 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 Caralho Bittencourt Você não é Alpe Bittencourt Tá morrendo Não vai dar não Falhamos Isso que é pegadinha B Derrota não é uma opção Boqueta Fogo no buraco Granada de fumaça Eu aceito mano Acima de 100 dólares Cuidado com a Bang Matei o B já Matei o B filho Vamos time lixo Eu só entrei nessa Eu já falei Caralho Na moral Não dá Melhor Calmou Ludibriei Ludibriei Pia Posta 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 Vai aparecer água aí Ai Dois portas Dois portas Dois portas Calmou Entrou Entrou os dois Dois portas Caralho Tira essa Alpe Bittencourt Que pariu Bomb 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 Bons A missão foi sucesso Fogo no buraco Granada de fumaça Entrou não Dei varanda Periodo com a Bang Peguei varanda Februar Usos de igreja do seu pois Pó é viado é entrar B aqui comigo Entrou a reproductive Cara, passou o Conec B, passou o Conec B, passou o Conec B, Conec B, meu Deus do céu, cara, não vai olhar, né, não vai olhar. Atrás do trem, peguei varanda, trem, trem, voa, peguei, voa, peguei, voa, peguei mais um, portão, portão, portão da base aí, vou pegar ele de lado, abre, base baixa, peguei, a missão foi um sucesso, olha aí, oi, alô, voltei, ai, ai, te compararam com o Conec B, era um soldado, você é que fala boneco, É um soldado aqui, ah, vai pro caralho, os caras tão vendo a live do soldado, quem é soldado? É um cara que foi live, hein, mano, é um policial aposentado, ah, nunca pensei que seria tão fácil, fala boneco, igualzinho, bonzinho, fala boneco, não, sai em pleno sábado pra usar drogas, Esses são nossos inimigos? É, eu vou sair, lockdown, eu vou sair com tudo fechando, oito da noite, eu vou sair, pra ganhar multa, né, de 300 reais só, vou sair de casa sim. Pô, gente, é dinheiro do auxílio. Pô, 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 não preenchei daqui, cara. Não preenchei, não preenchei. Tá valendo a pena sair sim, hein. Pra ver ninguém. Granada de fumaça! Seu transe em casa, eu vou sair. Fogo no buraco Humilde, o moleque é bravo Se ele estivesse aqui É foda Caralho Cuidado com a Bang Caralho Caralho O cara viu o bicho, mané Meu Deus, tô com 20 de vida Não vai dar não Sei lá, não vou falar de nada Trendeu o kill, porra, calma Aqui, aqui, aqui Puxou, puxou o garante Puxou aí, mano Ó o Joker, a pinadeira Famoso 70, boa Basta a minha Granada de fumaça Que porra é essa? Tá comigo, tá comigo Boa sorte aí, maninho Boa sorte Boa sorte aí Boa sorte aí Ele vai achar que é a cara Fica bem com ele Eu tô com de vida Eu tô com 3 Ah, então vai Deu bom, deu bom, mano Junta nós dois aqui, ó Aí, pô, compra Você tem que acreditar, cara Mas se você tá na conta Você faz a bag, né E lá vai pau fino Com a sua coach em mãos Já consegue pegar duas eliminações Já sabe onde o próximo jogador Pode estar posicionado Ele vai com calma Ele vai com frieza Ele vai bugando o seu passo Ele consegue pisar Bugando o passo no shift Jogador experiente Já consegue ele pulando xadrez Já pisa de novo Mais outra vez É um jogador Insano Aí, viado Tem que ir Viado, ó Tem que ir O B Calma, calma Vou fazer um enter, ó 3, 2, 1, pis Ficou com 10 HP, véi Fire no hall Ah, mas segundo Segunda na Sei lá Segunda na 35, costa na B Fogo no buraco Foi baixo Foi baixo Acosta, cara Ficou no B aí, ó Caralho Ele me viu, cara 70, 70 garage 70 garage Abrindo o cu Abrindo o cu 70, 70, 70 Coat, 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 coat Isso É isso, pau fino É isso, pau fino Vai ter muita porra Me respeito, cara Tá se engajando aí Como é que faz pra narrar você mesmo? Não vamos perder tempo Carreguei muita identificação E o meio fica pra mim, né? Todo mundo rindo É sem exclamação, mano Os comandos é sem exclamação Tem fundo ar Olha a fumaça Caralho, passou um bonde Morreu Não, o B tem cor Ele não tira, viado Ele não tira Ele não tira Olha, ele se voltou bem, mano Olha quem é lá Caralho, cara O time é tão dedicado Que já deu o beck Eu tive muito novo, porra Eu não sei se eu reclamo ou se eu logia Cuidado com seus olhos Meio, 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 meio Entrando no xadrez agora Em cima, em cima Ruja o meio Ruja o meio Não sou mais Caralho, é xadrez Eu liga Não, é que ele entra xadrez Pergunta pro LTZ O que eu quis com ele No último O que? Isso nem sequer é uma visão O que eu quis com ele No último campo Que ele jogou contra mim Severin Como assim o que você quis? Como é que chita, cara? Olha a fumaça Que horroroso Minuto 3 de costas No qualify É, mano É muita pressão Moleque, eu vi a carroça E eu achei que era A porra da C4 O cara viu uma caixa Venceu Saudade do CF Minha conta parada tem anos Pô, mano Se você quiser dar pra mim Eu não me importo não Tá ligado? Ai, eu vou Eu vou parar 10 minutos da minha vida Pra ver toda a live Do Pãozinho E justamente a parte Que ele fala Que é melhor que o Adrianinho Eu não me importo não 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 Eu não me importo não